Diago, boa tarde. Denise, boa tarde, boa tarde a todos. Com o ex-presidente Lula preso, as centrais sindicais concentram os eventos de 1º de maio, amanhã, em Curitiba. Mas nem todas as entidades farão uma defesa enfática do petista. A ideia é retomar o debate sobre as lutas encampadas pelo ex-presidente da República. Além das críticas à situação dele, os manifestantes prometem atacar a reforma trabalhista e citar os números do desemprego no Brasil. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, considera importante destacar a figura de Lula neste dia 1º de maio. Foi uma rapidez exagerada, uma maneira de tirá-lo das eleições, uma maneira de prejudicá-lo através da segunda instância. E a segunda instância se tornou uma ameaça de perseguição, porque a segunda instância, quem tem poder no Estado, pode influenciar, pode prejudicar aqueles que estão na justiça. Apesar das mobilizações em Curitiba, Juruna lembra que a festa da Força Sindical na Praça Campo de Bagatele, aqui na Zona Norte de São Paulo, está mantida, Denise. Já o presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, dá a entender que o desemprego deve ganhar mais destaque do que a prisão de Lula. Lógico que tem centrais que vão utilizar com mais veemência a UGT, ela vai usar como veemência a sua contrariedade à legislação trabalhista e vai ter, logicamente, a sua expressão de solidariedade àquela pessoa que presidiu o nosso país. O momento onde o IBGE nos apresenta que aumentou o número de desemprego para 13,1, chegando a casa com 14 milhões de pessoas. Então, um momento grave, ou seja, a reforma trabalhista prometeu gerar emprego e não só não cumpriu, como está aumentando o desemprego. O presidente da UGT, Ricardo Patá, considera as mobilizações importantes, principalmente em ano eleitoral. Aqui em São Paulo, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, fará a festa do dia 1º de maio na Praça da República. Então, amanhã, quem estiver aqui por São Paulo, em relação ao trânsito, não teremos o rodízio, mas quem precisa se deslocar da região central para a Zona Norte vai encontrar a Praça de Campo de Bagatele interrompida por causa do evento da Força Sindical e também na região central de São Paulo, na Praça da República, com o evento da Central Única dos Trabalhadores, Denise. Mas é aquela história, parece um chavão, mas os trabalhadores não têm muito o que comemorar com os altos índices de desemprego e essa questão da reforma trabalhista, aquelas medidas que poderiam amenizar um pouco o impacto da reforma, essas medidas não passaram por causa da medida provisória que o Congresso Nacional não quis votar. É, é um momento difícil, porque exatamente na sexta-feira foram divulgados os dados mais recentes de mercado de trabalho, mostrando que o desemprego voltou a crescer, atinge 13,7 milhões de trabalhadores e é preciso considerar o outro contingente de pessoas que têm emprego, mas de menor qualidade, na informalidade, trabalhando por conta própria, em boa parte desses casos com uma renda bem inferior ao que a pessoa recebia na época em que estava empregada. Então, houve uma perda de renda também. Na semana passada, o IBGE divulgou um balanço da situação da pesquisa por domicílios referente a 2017, com uma queda forte da renda média do trabalhador, com um aumento da desigualdade. Então, é um momento difícil de se comemorar qualquer coisa em relação ao dia do trabalho. Volta mais aquele período em que se tinha reivindicações, se bem que agora não há muito o que fazer em relação ao mercado de trabalho. É reorganizar a economia, recuperar a credibilidade, esperar que as eleições sejam bem-sucedidas do ponto de vista de perspectivas da economia, para que aí, sim, investimentos sejam retomados, empregos retomados, porque, por enquanto, o clima ainda é de muita cautela. A economia, sim, recuperação, e se espera que haja continuidade também de recuperação de mercado de trabalho. A economia deve crescer alguma coisa em torno de 2,5%, 2,7%. Este ano, inclusive, o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, aponta a projeção média do mercado exatamente neste nível. Agora, este nível de crescimento não é suficiente para reduzir, para valer de uma forma mais substancial o desemprego no país, né, Tiago? Duas horas.